Salve galera, firmeza total aí, vamos começando pra mais um vídeo Dessa vez aí deixei meu amigo aqui, ela dirigiu o carro aqui, meu boiageira Boiageira 85, ele tá no volante agora, hein, velho Como que eu me sinto dirigindo aí, mano? Dá um corte, dá um corte, dá um corte Eu vejo o cara fazendo isso aqui, só pra vontade, tá ligado? Entra, trampoladorzinho, hein, galera Não, trampolador aí, só eu dirijo, velho Gatou? Vamos ver, não, não, gatou Só, só vai Nossa, o bague é chave, hein, mano Da hora, né, mano? Olha, alinhadinho, pai Tá alinhadinho Olha por que o Santanon não tá, tia Ah, é por que a direção dele é muito levinha Mas se você, qualquer barroca que você passa, ele já Ah, pode ir pá, mano Aí é osso, hein, mano Pode fazer o mesmo contorno lá que você fez lá Vou apanhar pra esse triangulador aí, hein Olha, tá engatado, velho Tá ligado E a terceirinha, vai? Aí é osso e vai Gata todas as piãs Que é a voyagera, mano, é pesão Eu não vou acabar o álcool no mesmo trecho Não, não acaba não, velho Santanon acabou de acabar o álcool, mas a voyagera não vai acabar não, velho Tá só nas mangueiras, né, galera Tá só nas mangueiras, mas Dá pra aguentar Mano, vai com o pé um pouco no acelerador Um pé no freio, outro no acelerador Porque ele apoga Ai, eu não consigo frear com a esquerda não, mano Não, só dá uma seladinha, velho É sério que ele apoga? Eu tenho que desengatar, desengatar Aí você vai ter que... Não, ou você vai com o pé no acelerador e uma metadinha no acelerador Assim, só pra dar uma catucadinha De vez em quando Faz isso comigo Nossa, você tá saindo na terceira, velho Ô, louco Aí agora de segunda Pô, o triangulador tá foda, Gal Não, não tá nada, velho É que tipo, os carros, tipo, desse jeito assim, eles é curtinho o bagulho Não, mas tipo assim Não, ele tá, ele não tá por 100% Não tá mesmo, porque, mano Trocou os kits já, mano Você empurra, ele não entra? Não, é porque você não tá acostumado, mano Comigo entrando, velho, puxa aí, ele não sofreu, velho Agora meu pai munta e sofre Que? Eu não sei, mano Você Tá bom, tá bom, tá bom, tem uma merda mantinha É, mano Cheio de... Tá desengatado Porra, mano, não sei que o bagulho é bravo É, meu querido Pô, os caras viram milhão ali, pô Não, ali viram milhão, filho Mas é da hora, mano, o carro, tipo Pô, é de um chave, pô Tirando esse detalhe aqui que eu não consigo É, o trampolador O trampolador tem que mandar Eu acho que tá na terceira, mano Ele não vai, engata a segunda Tá muito devagar, ele fica Querendo ir, aí fica acumulando alvo O trampolador O trampolador tem que mandar levantar um pouco, mano Eu queria colocar que ele dá chute, tá ligado? Aquela hora lá eu virei aqui, mano Pensando que sua rua era aqui, velho Confunde, Adão É, confunde Cara, que calor tá, mano Não, tá calor Galera, já vamos deixando o like aí, ó Vamos se inscrever no canal Ativar o sininho aí pra receber todas as notificações de vídeo aí, ó Primeira vez que ele dirige meu Voyage aqui, ó Sempre X, ó Na verdade é a segunda, né? A segunda? Ah, é verdade Ele já estacionou lá pra mim, lá, mano Tchau, Alco Tchau, Alco Tchau, Alco E aí? Compramos um novo carro Ó, acabou o Alco disso aí, mano Ó, vergonha Acabou o Alco do Santanão Bem no meio do vídeo ainda Que eu tava gravando Mas é isso aí, galera Vamos que vamos Espero que vocês tenham curtido aí Vou deixar o like Se inscrever no canal aí E é nóis Tchau, Alco Tchau, Alco E aí